Silvinha, aí a Corrêa vai assim pela comida inteira da Marília, a Lombuza, a Tuxa. Silvinha, é a pequena... Nossa senhora, Silvinha. Silvinha, encontro das amigas de 30 anos, é isso, atrás? 30 anos. Não é, querido, eu já tô com 50 anos, então deve ser por aí. Por aí, é, né? É, a Dani, eu tava rezando pra que a Dani chegasse, ela chegou. Ela chegou. Com você a palavra. A Dani nem me reconheceu, eu também nem me reconheci ela nunca. Sério, nem? A gente nunca mais se criou, né? É. Eu só lembro ela de saia cinza, uma blusinha nunca amassada, eu e a Marília sempre aí, aquela loucura de coisa mal arrumada e ela assim, nada, certinha. A gente tinha inveja dela, a gente tem que começar a Marília. A gente tinha inveja dela, mas acontece que a nossa mãe não dava essa importância toda pro nosso uniforme. E nem pro nosso cabelo. O que importava o meu cabelo era a minha tia, que ela punha todo mundo com um jozinho, pra não dar piolho. O mesmo cabelo sempre, nunca mudava nada. Até hoje, eu gostaria de fazer isso. É perfeito do homem. Uma figura impecável, sem fina, irmã. Silvinha, o que é encontrar a Dani hoje, então? Maravilha, um presente. Algum recado muito especial pra ela? Dani, olha só. Presente de mama. Se não fosse seu irmão Gerson, Dani, eu nunca ia te encontrar de novo. Termina com um beijo. Marilinha. Esta mulher, realmente, ela supera todas as mulheres neste mundo. Pela graciosidade, pelas piadas, pelo bom astral, pela força. Marília, era esse. Marilinha, a palavra agora é com você. Eu quero dizer que eu sou um grande engodo. Eu não tenho graciosidade nenhuma. As melhores lembranças da época, lá atrás, passadas. Então, a Daniele era a pessoa mais graciosa, perfeita, amorosa, amigável de todas as mães. Então, eu não tenho nada a dizer. Tudo a confirmar. Tudo a confirmar. Tudo a confirmar de Daniele Toledo. Ela era... Joinha. Joinha. Duplo joinha. Merece. Depois de dois marratas, eu não posso falar mais nada. Pode sim. E vai falar agora. Marília, o encontro de hoje, pela primeira vez, o que você sentiu com a Dani? Ah, uma emoção muito grande. Eu não vi a Daniele há uns 25 anos. Desde a última vez, nós nos encontramos em Copacabana, no meio da rua, no meio da rua em Copacabana. Eu me lembro perfeitamente bem. Ela se lembrou de você nesse dia? Claro! Ela se lembrou. Não, ela não se lembrou e se encontrou comigo em Copacabana. Isso é mais comum acontecer com ela. Não lembra de ninguém. Não, comum é todo mundo. Mas eu só me lembro do passado, não me lembro do presente, não me lembro de nada. Mas ela é minha irmã e eu te garanto que isso é comum com ela. Então eu quero dizer que eu estou super feliz, que é uma pessoa extremamente amorosa, especial e que o aniversário do Gerson Toledo... Eu quero agradecer a presença... 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 Eu não posso fazer... Eu estou segurando a câmera. Eu quero agradecer a presença... Eu quero agradecer a presença de todos no coração... E pra finalizar aqui eu vou pedir um depoimento da Dani, da minha irmã, representando aqui através da cultura das duas, queridíssimas amigas, mais uma vez, Marília, Silvinho tá focando, aguenta aí Silvinho, não, tá focando não, sou eu que tô sem óculos. Agora, focou, voltando, e é tudo ao vivo amor, Faustão é de tranquilo, e finalizar aqui com o depoimento da Dani e agradecer e lembrar muito de Silvana Mangião, lembrar de, eu sei disso, Ana Paula, Ana Paula D'Amato, Jussara Belotti, Rosana Vasconcelos, e aí a turma ia ficar nessa, Janimara, são lá as garotas que não puderam vir ao encontro, por motivos próprios, enfim, vou passar a palavra pra Dani, Dani? Dani, agora é uma palavra sua, Dani, desculpa interromper, já interrompendo, mas é as suas impressões do encontro e a homenagem final às garotas, às meninas que não puderam vir, por razões próprias, mas vamos começar aqui com o encontro com a Silvinha e com Marília. Eu encontrei uma surpresa inenarrável, eu fiquei extremamente emocionada e ver as meninas, a Silvinha é outra, eu jamais reconheceria a Silvinha, mas a Marília não, a Marília não, a Marília não, a Marília não mudou nada, não, a Marília não mudou nada, não, não me ajudou, o jeito, o rosto, a cabeça e o jeitinho dela, a Silvinha não, a Silvinha é muito bom, o bastante. Pelo menos 25 anos de história, pelo menos 25 anos de história, eu queria muito te pedir, Dani, para que essa amizade, a partir de hoje, agora, nesse instante, que é a final de contas, eu, o seu irmãozinho, o seu irmãozinho querido, que o senhor proporcionou esse encontro, e ele fez isso do fundo do coração, e torcendo muito para que todas vocês estivessem aqui! E, como não puderam ver, é só um beijo para elas, então nós temos Silvana Mongeon, Rosana Vasconcelos, um beijo Rosana Mara, Jane Mara, olha que legal, surpresa, totalmente registrado essa surpresa, a Jane, vocês chamaram a Jane, saiu do estado, mas a Jane está no Rio também, é amor, então Silvana e Jane, um beijo para a Jane, Ana Paula da Mato, Ana Paula está aqui, Zussara, 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 Zussara Belotti, um beijo, também, Top 5, Zussara, e Ana Paula da Mato, Ana, Aninha, eu achei que eu ia te encontrar aqui, Aninha, tá, bom, um beijo, e um grande beijo para o meu amado, então, que eu sou eu, que sou eu, bom, nós vamos desligando aqui, a gente fica com a imagem total, quase que um baixa desse aqui, foi mal de novo, não, eu estou filmando, eu invadi de novo o espaço de coisa, a gente vai encerrando, então, as filmagens, ninguém está prestando atenção, Ninguém está prestando atenção Nós estamos filmando Finalizando Nós estamos finalizando a filmagem E vamos desejar Que essa amizade agora Continue para sempre aqui no Rio de Janeiro Através das meninas aqui A gente volta já